O técnico Evaristo Pisa, que vai fazer a sua leitura, Evaristo, sobre o que foi essa partida de Mirassol 3 e Sampaio 1. A partida, acho que no início ali, antes de tomar o gol, a gente já tinha povoado a área do adversário. Um lance de uma falta, uma bola parada, desnecessária, o atleta do Mirassol de costas, fizemos a falta, demos a oportunidade deles fazerem a bola na área, conseguiram 1x0. A equipe persistiu, acho que até no intervalo perguntei para o Luiz qual defesa ele tinha feito, falou só busquei a bola na rede. Buscamos, tivemos a bola no chão ali que o Ítalo chegou atrasado. Aquela finalização do Pimentinha, ela derrubou a garrafinha do pé da trave por questões, não quis entrar aquela bola. A ação dele foi muito eficiente. Chegada com o Vinícius Alves, finalização, não conseguimos empatar. Já pontuei algumas situações no intervalo, fiz uma mudança para a gente ganhar em saída com o Luiz Otávio. Melhoramos, acho que conseguimos ter mais o jogo, mais a bola diagonal longa, pesando na área do adversário. O adversário baixou a linha, esperou jogar num jogo reativo e mesmo assim a gente não estava correndo risco. O mais difícil conseguimos, um empate, um a um. Agora a equipe um a um, a tendência dentro de casa, com o apoio dos torcedores, é virar o jogo. Um lance, mais uma vez, de interpretação do VAR, relatos, relatos que não foi pênalti. O árbitro estava muito com o próximo e ele não apitou. O segundo pênalti, ele chamou para ele, ele acompanhou e colocou pênalti, ok. Mas o primeiro que mudou a história do jogo, ele estava muito próximo. É simplesmente ter a autoridade ali, não preciso ir, porque eu estou próximo do lance. Ele optou em ir, aí vem o comando de cima e aí gera várias situações de não ir contrário a uma opinião do VAR, deu pênalti. Felizmente ali, no momento que a gente poderia ter a reação, foi uma ducha de água fria. A equipe tentou lutar numa situação para sair, para buscar o 2x2. Cedeu mais um pênalti ali num lance de um contra um. O Léo perdeu a passada, fez o pênalti. Tentamos até o final, tentei dentro das mexidas potencializar algo ofensivo. Infelizmente, não conseguimos o empate. É difícil a situação, né? Três jogos, um ponto. Uma derrota dentro de casa. Mas temos que reverter, passei para eles. Próximo jogo já é terça, amanhã é recuperar, segunda viajar. E buscar dar uma resposta forte na terça-feira. Varistos. Nesse fim de jogo, perguntei para o Pimentinha e para o Luiz Daniel, experientes e líderes no grupo, sobre essa questão do trabalho coletivo e muita individualidade. E os dois disseram assim, o problema não é o professor. O problema é que nós temos que ter vergonha na cara, porque tudo foi falado e passado durante a semana. O que está acontecendo? Os jogadores não estão entendendo, não entenderam para esses dois jogos em casa, para os três jogos iniciais na Série B, com base no que falaram Pimentinha e Luiz Daniel? Eu busco a semana trabalhada, eu desenvolvo os conceitos em cima do adversário, buscando a nossa característica de jogo. E o jogo, às vezes a gente tem que transferir uma situação trabalhada na semana. Um caso específico desse jogo, um exemplo. Eu acho que a equipe teve uma ação ofensiva de mais agressividade que os dois jogos anteriores. Com a entrada do Marcinho, com o Pimentinha, o próprio Vinícius no outro corredor ali, criou mais, tomou um gol de bola parada, conseguimos o empate. E aí, como eu falei na resposta anterior, uma interpretação mudou o jogo. Da minha parte, eu tenho responsabilidade pelo momento, eu sou o comandante da equipe, eu entendo e respeito a opinião do Luiz e do Pimenta, porque eles sabem o dia a dia, e muito acontece da gente analisar o resultado do jogo, mas não falta trabalho. A gente trabalha, a gente busca corrigir, a gente passa informações ao adversário, e o resultado não está vindo. Então, começa a gerar dúvidas, a torcida pede a cabeça, vem a insatisfação ao comando, e isso faz parte do processo. Da nossa parte, é buscar trabalhar mais, organizar, se unir, porque quem vai dar resposta vai ser esse grupo, até a janela, a próxima janela. Onde a gente vai buscar isso? Na reflexão, no mental, no individual de cada um, nos acertos da escalação inicial, na mudança. O que eu fiz nesses três jogos? Eu busquei potencializar a leitura do jogo, busquei fazer as mexidas que o jogo pedia. Eu acho que eu não errei na leitura, mas se o resultado não vem, começa a pairar várias situações na cabeça de todos. Eu acho que eu tenho que ter equilíbrio nesse momento, porque depende muito do comando técnico direcionar a recuperação já numa terça-feira. O Evaristo, agora, só confirmando a colocação do companheiro, o Alisson também deu declaração nesse sentido, não é, te isentando de culpa. Agora, o Matheus Martins foi julgado na quinta por expulsão na Copa do Nordeste. Caso não tivesse sido punido, seria ele no lugar do Vinícius hoje? A princípio, sim. Eu estava trabalhando com ele. Mas o Vinícius fez um bom jogo. Acredito que ele pressionou bem, buscou finalização, conseguiu duas ações, uma no primeiro tempo, uma finalização que o Muralha pegou, um cabeceio no segundo tempo, que eu falo, às vezes, a bola do Mirassol foi direcionada a seu gol. O Vinícius teve o mesmo movimento e ela triscou o pé da trave. Então, nós trabalhamos entre quinta e sexta-feira, ofensivo e defensivo, mais de 80 bolas. Uma base de 20 a 30 bolas na quinta, ontem mais umas 35, 40 bolas, tanto defensivo como ofensivo, e você toma um gol de bola parada. Então, precisa trabalhar mais, conscientizar mais, organizar mais. Tivemos o êxito de fazer um gol na bola parada, mas cedemos um numa falta lateral. Os outros dois foi pênalti, não dá para a gente comentar sobre o fato. Mas é isso, é entender e motivá-los nesses dois dias, e ir lá em Maceió, frente ao CRB, competir bem e saber que a resposta tem que ser imediata. Não conseguimos no dia de hoje. Agora, na terça-feira, a gente tem que fazer um grande jogo, um adversário que foi campeão estadual, que vem de um jogo forte contra o Atlético Paranaense, que é um adversário que eu enfrentei lá em Alagoas, pelo Asa, que eu conheço um pouco a característica, que eu consiga passar isso para o grupo, neutralizar, descompetir e buscar o que nós perdemos no dia de hoje. Pisa, nesse contexto, durante a semana, eu conversava com você sobre o jogo diante da equipe do Mirasol, e você falava que iria fazer mudanças para modificar esse perfil ofensivo da equipe. Dentro dessa sua leitura, o resultado não veio. Justamente no contexto desse jogo contra o CRB, o que você pretende fazer? É mais mudanças, é mais conversa, porque vai ter pouco tempo de treinamento? E também o quanto você se sente pressionado, já no quinto jogo sem vitória? Falei para eles ali, o tempo é curto e as decisões têm que ser rápidas. Então, agora de imediato, se eu falar algo que vai acontecer lá, é muito precoce, ainda estou no calor do resultado. Então, preciso analisar bem, ver as características, ver um pouco mais, por mais conhecimento que eu tenho do CRB, uma outra peça chegou agora para o brasileiro. Trabalhar, o que dá para trabalhar, se não for no campo, na prática, tem que ser no quadro, para não exceder uma carga nos atletas. Hoje foi a primeira formação dessa equipe, com o Emerson, com o Vinícius Alves, com o Pimentinho e Marcinho, e naquilo que eu respondi na semana. Se eu começo a mexer muito também, talvez eu não consiga dar conjunto, a gente está reconstruindo, uma equipe, chegando jogadores, não é uma equipe que vem sólida de uma campanha nos primeiros três meses, do estadual, Copa do Nordeste, ela veio modificada, não é justificativa, mas você pega o Mirassol, ele vem com o Catalá, já no trabalho, desde a Série C, o Paulista, tem um conjunto, mudou algumas peças, mas manteve a estrutura, o Botafogo a mesma coisa, e a gente teve que mexer um pouco. Creio que o encaixe vai acontecer, o momento é de se reorganizar, na ideia não só nossa, como o trabalho, mas dos atletas também, o que está acontecendo, o que está faltando, o que eu preciso mais, a hora de se dedicar mais ao processo, se a gente está trabalhando, está faltando, então a gente vai aumentar, aumentar o trabalho, aumentar a informação, aumentar o nível de concentração, para que a gente possa sair dessa situação. Sobre a pressão, a pressão é natural, o que eu tenho que fazer, eu tenho que entender, que o momento não é ideal, a gente três jogos, um ponto, mas eu não posso me abater, porque eu sou o comandante, o reflexo, se o grupo me ver abatido, esmorecido, achando que o problema, não tem solução, aí eu posso contaminar o ambiente, eu tenho que estar amanhã lá, da mesma forma, chateado sim pelo resultado, mas com a cabeça erguida, para potencializá-los, a dar essa resposta, já na terça-feira. Te agradou a atuação com os dois meias, o Neto Paraíba e o Marcinho? Eu gostei, eu acho que eles tiveram participação, acho que a gente construiu situações ofensivas, que faltou no jogo contra o Botafogo, e agrada, o Marcinho ainda se ambientando, ele teve a reestréia dele, teve um ano maravilhoso aqui, mas ele trabalhou praticamente com nós essa semana, que ele chegou, o time viajou, e se encontramos nessa semana. Enfim, eu acho que pode ter uma evolução maior, ficou dois jogadores, aquilo que eu citei anteriormente, que um descansa o outro, porque um consegue jogar o outro também, dependendo de uma função de um meia, um encaixe do adversário neutraliza, agora dois com troca, você aumenta a dificuldade de marcação, me agradou, me agradou a postura ofensiva, o Pimentinha estava há muito tempo sem jogo, mas quando ele tem um corredor, ele leva, ele é insinuante no lado do campo, ele cria situações, ele prende o adversário, agora pensar para o jogo de terça, qual vai ser a melhor escolha, a melhor alternativa, para que a gente possa trazer um bom resultado de lá. Para finalizar, sobre o Ítalo, chegou muito, é um jogador aduado, experiente, chegou com aquela esperança da torcida, de ser o homem gol, mas ainda não conseguiu marcar, o que você tem conversado com ele? O Ítalo é um cara experiente, um cara que fez gols aí, 180 jogos pelo Red Bull, gols em Libertadores, gols importantes em Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ele vive de gol, o nove, o que eu tenho que pedir para o Ítalo, não é um menino, não é um garoto que está vindo da base, ou é uma aposta do clube como o Vinícius, como o Vinícius, o próprio Cebolinha, de organizá-lo, o que eu tenho que cobrar é a gente abastecer mais o Ítalo, na questão de como hoje, hoje a equipe chegou pelos lados, teve uma bola que foi uma infelicidade, ele roubou essa bola, alimentou o Pimentinha, e chegou no carrinho, a bola pingou na hora que ele estava lá, para finalizar, depois teve um lance que ele também roubou, deu o Pimentinha, deu o facão, o Pimentinha serviu, ele tentou a cavada no Muralha, o Muralha fez a defesa, o nove precisa estar bem posicionado para fazer o gol, entender também a sobrecarga de minutagem, três jogos seguidos, se precisa respirar um pouquinho, já não é um garoto, então é isso que eu preciso ver nesses dois dias que eu vou ter para o jogo. Obrigado, portanto, a coletiva então aqui do técnico Evaristo Pisa, a reapresentação do Sampaio já acontecendo na manhã da próxima segunda-feira, já no aeroporto, Sampaio já de malas prontas, arrumando as malas para a partida contra o CRB em Maceió, na próxima terça-feira.